Olá, provavelmente você já tenha ouvido falar sobre tempestade de citocinas. Nesses tempos de pandemias e infecção viral, que é o caso do SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19, a gente está vendo muito os especialistas falando a respeito das citocinas. O que são citocinas, na verdade? As citocinas são, na verdade, proteínas que são liberadas pelas células de defesa do nosso organismo. Todas as células de defesa do nosso organismo liberam algumas citocinas. O interessante é que você tem citocinas inflamatórias, que induzem uma resposta inflamatória, na tentativa de destruir o intruso, de destruir o patógeno, seja ele vírus, seja ele bactéria. Agora, um problema sério que acontece é com a superatividade do sistema imunológico. Quando o sistema imunológico está meio que descontrolado, ele vai produzir muitas citocinas, vai causar uma inflamação muito grande na tentativa de resolver o problema, e isso acaba por trazer vários efeitos colaterais. E isso é o que tem acontecido com o SARS-CoV-2. Na verdade, o super trabalho das células do sistema imunológico, lançando e liberando as suas citocinas, acaba por, digamos que no caso do sistema respiratório e do pulmão, inundando o pulmão, não deixando que a pessoa consiga fazer a transferência gasosa necessária para o nosso sistema funcionar bonitinho, para o nosso corpo funcionar bonitinho. E quando acontece esses casos, a pessoa precisa de respiradores mecânicos para ajudar nesse quesito. Então, muitos dos pacientes que contraem o vírus SARS-CoV-2 e têm aí a sua infecção, digamos que agravada ou generalizada, sofrem com esse problema, precisando desse auxílio aí da ventilação mecânica, e muitos deles vão a óbito, tá? Mas o que acontece é que as citocinas inflamatórias, elas podem, digamos aí, que ser controladas pelas citocinas que funcionam como um anti-inflamatório, tá? Então, na verdade, é um desbalanço do sistema imunológico. E segundo algumas pesquisas relacionadas à vitamina D, ela promove justamente esse balanço imunológico. Ela controla o sistema imunológico para ele trabalhar, digamos que aqui, ó, no meio, né? No lugar perfeito. Não trabalhando exageradamente e nem trabalhando muito pouco. Na verdade, a vitamina D, ela é uma moduladora, na verdade, é um hormônio modulador do sistema imunológico. Tanto é que a vitamina D, ela vem sendo usada, por exemplo, em muitas doenças do sistema imunológico, que a gente chama de doenças autoimunes. Então, por exemplo, as citocinas, você tem vários nomes. Você tem as interleucinas, você tem os interferons, você tem o fator de necrose tumoral, né? Todas essas citocinas, elas trabalham aí para resolver o problema de infecção, seja viral ou seja bacteriana. Algumas pesquisas têm demonstrado que o uso de interferon gama em alguns procedimentos imunológicos ajudam bastante nesses casos que eu estou falando para vocês aqui. E existem muitas outras citocinas que promovem uma ação anti-inflamatória ou, na verdade, regulam essa questão aí do super trabalho do sistema imunológico e também da depressão do sistema imunológico fazendo essa moderação, essa modulação. E a vitamina D é uma dessas substâncias. Para eu poder dar uma aula bem bacana para vocês a respeito das citocinas e das células de defesa do nosso corpo, eu vou precisar de muito mais tempo, vou precisar de um quadro aqui atrás de mim ou vou precisar, quem sabe, aí de uma TV para mostrar para vocês para ficar mais intuitivo essa coisa. Mas é um procedimento mais demorado. Agora, você pode fazer também o curso de naturopatia clínica avançado que temos lá uma disciplina relacionada à imunologia, né? Você vai aprender imunologia básica dentro do curso de naturopatia clínica avançado. Esse curso tem várias disciplinas, são mais de 20 disciplinas em 24 meses de curso. No final desse curso, você vai ter aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural usando terapias naturais. Lembrando que a imunologia, a fisiologia, a patologia são disciplinas que você tem aí em qualquer curso da área da saúde nas faculdades e universidades do Brasil. Mas além dessas disciplinas, nós temos também as disciplinas relacionadas às terapias naturais, como por exemplo, plantas medicinais, que é a fitoterapia, e muitas outras disciplinas que estão ligadas às terapias naturais. Se você ficou interessado nesse curso, esse curso é online. Você vai fazer aí direto do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone. As aulas são ao vivo, você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual e também com os seus colegas de classe. No final do curso, você vai estar apto aí com bastante conhecimento relacionados à área das terapias naturais, podendo atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata, tendo aí quem sabe a sua clínica, o seu consultório, atendendo os seus clientes, pacientes, tá? É muito importante porque você vai obter conhecimentos para você cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e fazer disso uma profissão. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Fale com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso em naturopatia clínica avançada. Aproveite que a gente está no comecinho do ano de 2021, janeiro, e esse ano, com certeza, ele pode ser um ano diferencial na sua vida, agregando mais conhecimento à sua carreira acadêmica.